Uma vez caminhamos a beira-mar e decidimos visitar a vovó. Vovó! Olá, querida avó. Você parece muito cansada. Sim, você está certa, mamãe Josie. Eu estava coletando conchas e agora estou cansada demais para ir à loja com utensílios domésticos. Não se preocupe, nós poderíamos ajudar. Crianças, hoje vamos à loja com problemas domésticos. Eu, eu, eu quero! Escolha o humor de G para hoje. O que você escolheria? G ajudante ou G brincalhão? Se você quiser compre... Temos cinco coisas na lista. Você está pronto? Concha! G, brincalhão! Nada de brincadeiras! Ajude-me! G, brincalhão! Nada de brincadeiras! Você fez seus truques de novo! G, brincalhão! Panela amarela! G, brincalhão! Nada de brincadeiras! G, brincalhão! Nada de brincadeiras! Você fez seus truques de novo! Copo Violeta Ótimo! Continue! Caçarola Ajime! Por favor, pague o dinheiro! Repetendo! Um produto Dois produtos Três produtos Quatro produtos Cinco produtos Gi não conseguiu encontrar nada na lista Você comprou tudo o que eu pedi Muito bem! Crianças, vocês gostariam de um lugar especial hoje? Crianças, vocês gostariam de um lugar especial hoje? Crianças, vocês gostariam de um lugar especial hoje? Crianças, vocês gostariam de um lugar especial hoje?